Oi, pessoal, boa tarde, desculpem o pequeno atraso que a gente teve aí, a gente estava tentando resolver umas coisas para o pessoal, está todo mundo aqui na fala, eu agradeço muito a presença de vocês, agradecer também aqui o Carlos Freire, que é da BDI, Ana Paula, arquiteto, que também é do Ministério das Cidades, para a gente fazer esse bate-papo, a ideia é fazer uma conversa sobre cidades inteligentes, meio que dando um panorama, ou seja, tratar um pouco de como a gente chega hoje nessa discussão de cidades inteligentes, em que pé que isso está hoje e para onde isso está caminhando. Como é um panorama e pelo tempo que a gente tem, a gente também quer abrir espaço para vocês poderem fazer perguntas, a gente vai tentar conseguir ser tão profundo quanto possível. Então, eu vou fazer uma dinâmica de ir colocando algumas questões. Primeiro, a gente vai falando dos nossos colegas debatedores aqui, porque é bastante interessante fazer essa discussão sobre cidade e cidade inteligente nesse ambiente de Campus Party, que tem um monte de gente que está trabalhando com a questão de tecnologia, com a questão de informação, programação. E é legal a gente olhar como é que a gente chegou nessa coisa de cidade inteligente, da tal Smart City, pensando na própria relação da técnica e da tecnologia com a criação das cidades, porque as cidades são territórios que vão se originando primeiro a partir dessa coisa da técnica da agricultura. Aí as pessoas se fixam na terra, você começa a ter vilas, começa a ter cidades. E essa relação entre tecnologia e cidade, ela é uma relação que não surge agora, ela já existe, embora ela não fosse digital. Isso que é bastante interessante a gente ter em mente. A própria industrialização, ela modificou as cidades. A gente, no caso brasileiro, por exemplo, muitas das cidades que a gente tem como Rio, São Paulo, se formaram como grandes metrópoles por conta da industrialização. Quando o Brasil, no século XX, começou a intensificar mais o número de indústrias. Você começou a ter um grande afluxo de pessoas que vieram para essas cidades. E aí, com toda aquela questão de não ter um planejamento prévio, a gente conhece muito bem as mazelas que as pessoas têm, questão de mobilidade, porque moram longe do trabalho, não tem escola, tem dificuldade de acesso ao assinamento, à educação. Isso acontece em várias cidades aqui do nosso país. É sempre bom ter isso em mente, porque a gente tem que fazer uma reflexão e tem que trabalhar uma proposição de cidade inteligente a partir dessa nossa realidade brasileira. Sempre tem muito prospecto que a gente vê falando de smart seed, que traz aquela questão da ONU, que até dois mil e tanto, 80% da população no mundo vai morar em cidades, etc. Isso, como uma média global, realmente está correto, mas se a gente olhar para o caso brasileiro, em 90 a gente já tinha isso. Mais de 80% da população já mora em cidades. Então, como é que a gente enfrenta os nossos desafios? Aí, eu convidei aqui os nossos colegas para falar um pouco, primeiro, como eles vieram a ter contato com essa questão do tema das smart seed, depois, como eles estão trabalhando, vendo isso agora. Então, eu vou começar aqui fazendo uma... colocando a Ana Paula aqui no debate, para entender um pouco como é que ela vê uma questão que está muito também no conceito das smart seed, que é a questão de sustentabilidade. Tem uma preocupação muito grande também, isso a gente vê muito, principalmente na questão de cidades europeias, eles colocam esse tema muito importante, como a otimização do uso de recursos, recursos naturais, recursos energéticos. E de como essa questão de sustentabilidade, ela vem crescendo, ela chega hoje e toma essa importância. Eu queria ouvir um pouco você falando, Paula, sobre essa questão de sustentabilidade, o território e como é que isso se configura importante nesse momento. Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Paula, sou arquiteto urbanista, trabalho no Ministério das Cidades, mas estou aqui fazendo uma fala como profissional e não uma fala institucional pelo Ministério das Cidades, porque a gente ainda não tem uma política estruturada nesse tema de cidades inteligentes. Mas eu venho já há algum tempo me aproximando desse assunto, das smart cities, cidades inteligentes e, finalmente, de uma reflexão sobre tecnologia e cidade. Acho que eu vou, talvez, fugir um pouco da provocação aqui, para dizer uma coisa que eu acho que é um pouco o centro dessa discussão. Luiz começa contando um pouco a história das cidades, a partir da agricultura, etc., e de uma grande modificação que vem pela tecnologia na Revolução Industrial. E o que a gente conhece são as cidades da era industrial. A gente vive hoje em cidades que são produto da era industrial. E a questão, a reflexão, para a gente, na verdade, que eu penso que é a reflexão, como que a gente vê hoje, como que a tecnologia está entrando? Ela está entrando bastante para resolver passivos que a gente já tem na cidade. Então, a prestação de serviços mais eficientes, coisas dessa natureza. O que é isso? Isso é olhar para o que a gente construiu e o que a gente tem de legado da cidade industrial, particularmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, com legado de passivos muito complicados do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, etc. Então, a gente está usando a tecnologia hoje, com soluções bastante interessantes, para prestar serviços mais eficientes e resolver passivos. Mas eu acho que a grande pergunta é uma pergunta que olha para frente, que é o que é a cidade da era digital? Essa cidade da era digital é a mesma cidade da era industrial. É muito interessante quando o Luiz provoca e diz que na era industrial a gente teve uma grande concentração de pessoas na cidade, porque a gente precisava ter gente junto, porque isso era importante para o processo produtivo da era industrial, em que o trabalho tinha uma característica, etc. E toda a característica da lógica de produção industrial exigia concentração populacional. E quando a gente começa a olhar para a lógica da era digital, a gente está vivendo isso, é muito difícil a gente fazer análise de uma coisa que a gente está vivendo, mas o que me instiga e a provocação, que eu acho que é a provocação central desse debate, é o que é a cidade na era digital. Porque eu tendo a pensar, por exemplo, que na era digital as cidades não precisam ser mais tão concentradas, por exemplo. Quando a gente pensa nas relações de trabalho, quando a gente pensa nas aproximações que a tecnologia permite, a própria noção de espaço, ela se transforma. Então, a gente tem gente que já está discutindo, estudando isso, e isso vem sendo bastante reforçado agora com o blockchain e com as tecnologias distribuídas, em que o próprio processo de decisão pode ser distribuído e a relação de poder, etc., isso tende a permitir que esses espaços sejam menos concentrados. Isso é um processo, a gente que estuda isso, que olha para isso, a gente sabe que isso é um processo muito longo, mas a gente pode assistir ou não assistir, porque talvez a gente não esteja vivo, os mais novinhos, sim, um processo de desconcentração. E aí, quando a gente pensa em tecnologias que são bastante polêmicas e que tem gente que fala que é viável, que não é viável, como o Hyperloop, eu sempre me confundo para falar, se uma coisa dessa, de fato, se viabiliza e isso sai do papel, isso significa, do ponto de vista de território e geografia, uma total possibilidade de desconcentração espacial, porque as distâncias são absolutamente diminuídas a partir de uma infraestrutura desse tipo. Então, mais do que pensar soluções de tecnologia para problemas que a gente já conhece, eu acho que o grande desafio é pensar que cidade é essa, ou que cidade pode ser essa, que cidade a gente pode pensar, planejar e construir na era digital. Sempre com uma lógica, para mim tem uma lógica muito central aí, que é uma lógica de dissolução de fronteiras. E isso a gente vê em algumas iniciativas, por exemplo, inclusive do ponto de vista, não sei quem conhece aqui, o Beach Nation, coisas que estão propondo outras geografias e outras formas de associação das pessoas, a partir de, nesse caso, de uma tecnologia distribuída que permite com que isso aconteça e que a gente passe a se aglutinar e pertencer a comunidades que não necessariamente são comunidades de vizinhança, mas são comunidades de vizinhança baseadas em interesses, que podem estar dispersos no território, no mundo, etc., para além dos países. Então, acho que a nossa discussão de cidade tem a ver com isso, vou te responder dizendo isso. Acho que todos os processos produtivos que estão mudando, por exemplo, quando a gente fala na mudança da própria produção industrial, uma produção que tende a se tornar uma produção sob demanda. Então, até nisso a gente precisa pensar, quer dizer, a gente vai conviver em alguns anos com grandes plantas industriais? Será que a gente vai conviver com grandes plantas industriais, espaços para estoque e armazenamento? E tudo isso aí é espaço físico e é um espaço físico que pode ser ressignificado. São coisas aí para colocar, eu acho que o tema da sustentabilidade ele é um tema que tem tudo a ver com isso. A gente está num momento em que, na verdade, a gente precisa visibilizar recursos e otimizar recursos. E aí, se a gente quiser ficar num plano mais próximo da gente, a gente já vê que algumas ferramentas, alguns aplicativos já conseguiram fazer isso, com toda uma discussão de precarização e tal. Mas quando a gente pensa em Airbnb, quando a gente pensa no Uber ou no Waze, etc., a gente está pensando em toda uma reconfiguração que vem disso e que, na verdade, recoloca os recursos de uma outra maneira. Eu não vou... eu tenho que cortar o microfone, mas eu vou falar uma coisinha aqui. É muito interessante, por exemplo, o Waze, quando o Waze aparece, a gente tem um problema de trânsito, todo mundo usa para fugir de trânsito. E isso tem um impacto, por exemplo, na classificação tradicional que a gente sempre usou de sistema viário. Então, as vias locais, que são as vias mais daquele usufruto, mais daquela comunidade residencial ali, quem usa, quem mora, enfim. Isso está completamente transfigurado numa outra coisa. Então, a gente já tem problemas de conflitos que vêm do uso do espaço urbano, das infraestruturas que estavam projetadas para uma outra lógica, a partir de uma lógica que é colocada pela tecnologia. E que a gente não consegue, a priori, prever e dizer, ah, porque, na verdade, a gente vai sendo atropelado. E aí a gente, como planejador urbano, planejador urbano, etc., tem também uma outra forma de pensar planejamento, que a gente não sabe qual é, mas que eu tenho o chamado de planejamento dinâmico. A gente precisa inventar um planejamento dinâmico. Porque toda a nossa construção teórica, ela é estática. Ela vinha de um processo de produção que era um processo de produção pesado e lento. Então, tudo isso são questões que eu vou deixar aqui para a gente debater. É, bastante coisa tem para falar, né, Ana? Agora, eu achei interessante você trazer essa questão, não só de como esses elementos da sustentabilidade estão presentes, são um dos elementos centrais, mas de como essa própria cidade, ela está se dinamizando e ela tem o potencial de se transformar. E aí eu acho que é legal ouvir um pouco também o Carlos, que dentro da BDI, eles também já trabalharam com essa questão da dimensão de energia, eles tinham um estudo sobre smart grid, tem estudos agora a questão das cidades inteligentes, né, estão numa parceria, eu acho que ele pode contar um pouco mais disso para a gente, de como a agência de desenvolvimento industrial vem trabalhando, tentando organizar, articular uma série de órgãos, empresas, instituições, para poder trabalhar essa questão de tecnologia nacional, né, para que o Brasil também possa ter uma base própria que acompanhe esse desenvolvimento todo. Carlos. Bacana, Luísa. Eu vou falar um pouquinho, deixa eu só apresentar o Tiago aqui. Tiago, levanta você. Tiago é meu parceiro de projeto, então tudo que vocês perguntarem para mim, se pergunte para ele também, tá? Eu vou botar ele a falar um pouquinho depois. Mas a gente vai apresentar o que a gente está fazendo por um vídeo, inicialmente, e depois do vídeo a gente vai fazer um bate-papo. Tiago fala um pouquinho de tecnologia e eu vou falar sobre a motivação dentro do governo, do que vai acontecer com um projeto que a gente vai mostrar agora para vocês. Você dispara o vídeo para mim? Obrigado. Tem som? Ok. Essa é uma parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, junto com o Inmetro, para a criação desse primeiro campo físico de testes de tecnologias para cidades inteligentes. Essa grande vitrine, que vai acontecer no campus do Inmetro, na cidade de Xerém, no Rio de Janeiro, vai permitir um teste em ambiente real. E hoje, nós temos mais de 100 empresas já cadastradas para fazer essa demonstração. Basicamente, o ambiente de demonstração funciona em duas fases. Uma é da empresa colocando a tecnologia, a outra é do prefeito vendo essa tecnologia que pode ser aplicada no seu município. A primeira etapa, a empresa se inscreve, diz para a gente o que é a tecnologia que ela tem para a cidade inteligente. Depois dela dizer, ela vai implementar essa tecnologia lá no ambiente, ou seja, vai instalar a tecnologia lá no ambiente, vai testar, vai validar. Uma vez que tenha sido validada, passou pelos testes, está tudo ok, o empresário que colocou essa tecnologia para teste, ele vai ter um reporte de como isso funcionou. Como é que ela está? Qual é a condição dela no mercado? Ela tem residência? Ou seja, ela pode sofrer um ataque cibernético que continuava funcionando? Ela se torna uma tecnologia confiável para a aquisição. Nesse momento, depois disso, várias tecnologias terem sido testadas no ambiente de demonstração, elas ficam públicas para o prefeito ir lá conhecer. Então, o prefeito chega no ambiente de demonstração, consegue ver qual é a tecnologia que está instalada, entende os testes que foram feitos, vê se aquilo é adequado para o seu município, e aí começa a conversar com quem fez a tecnologia para ver se ela pode ser colocada ou não dentro do seu município. Esse campus de teste do Inmetro, ele é importante porque vai propiciar um local onde nós podemos fazer toda a medida do desempenho dos equipamentos, o desempenho dos insumos. Não tem ninguém melhor para entender de metodologia do que o Inmetro. E o metodologia está intimamente ligado à questão da qualidade. As tecnologias de cidades inteligentes, elas têm o potencial de alterar a forma como a sociedade funciona e de beneficiar esse cidadão. Desde uma iluminação inteligente, que reduz o custo da energia no município em até 80%, até, por exemplo, sensores que podem melhorar e otimizar o uso da frota de recolhimento de lixo. O sensor, ele é instalado numa lixeira. Dessa forma, a gente consegue saber quando ela está cheia, quando está com 10%, com 30%, 40%, 50%. A partir daí, é enviado um sinal quando está com 80% de volume. Assim, a equipe de coleta, através do software, consegue saber exatamente quando precisa fazer esse tipo de coleta. Uma cidade inteligente é uma cidade onde um cidadão aplica tecnologia para o seu uso no dia a dia. E essa mesma tecnologia é utilizada pelo prefeito para fazer a gestão pública. Os dois interagem, a gente é uma cidade conectada. Bom, deu para ter uma ideia, né? Tiago, fala um pouquinho das tecnologias, quantas tecnologias a gente tem instalada, quais são as outras tecnologias. Aqui a gente falou de duas apenas, né? Mas o que mais? Vai lá, Tiago. Então, gente, boa tarde. Sou Tiago, sou da BDI também. Estou junto com o Freire nesse desafio de qualificar as empresas do Brasil e disseminar aos prefeitos o processo de tornar as cidades cada vez mais inteligentes. Como a nossa colega acabou de falar, a inovação não bateu na porta e pediu para entrar, ela chega. Principalmente as tecnologias disruptivas. Hoje, ninguém mais vai a um alocador alugar um filme. O Netflix está aí. Quem diria que a maior empresa de táxi do mundo, de carro de transporte, vou chamar assim, não teria nenhum carro, que é o caso do Uber. Então, são tecnologias disruptivas que apareceram para poder melhorar a mobilidade e melhorar diversos outros setores dentro das cidades. No nosso projeto, hoje, a gente tem 125 empresas cadastradas, em torno de 168 soluções. Temos, desde semáforos inteligentes, por exemplo, hoje não tem mais sentido você trabalhar com semáforos temporizados. Hoje, é possível, através do processamento digital de imagem, você saber em que momento o fluxo é maior ou menor em determinada via e ajustar os sinais de acordo com o fluxo de trânsito, que não necessariamente hoje é igual a amanhã, etc. Então, os semáforos inteligentes são uma necessidade para as cidades para poder melhorar o fluxo de trânsito. A parte de iluminação inteligente reduz custo de energia para o município, não só por utilizar LED, que é muito mais barato que as lâmpadas halógenas ou de mercúrio convencionais, como também de saber que, se aquela rua não tem um movimento naquele determinado instante, eu posso reduzir, dimerizar a minha luz para poder provocar uma economia maior de energia. Então, a iluminação inteligente também é uma coisa muito importante nesse processo de Smart City. Hoje, nós temos empresas brasileiras que fazem isso, que fazem tanto a parte de iluminação inteligente quanto a parte de semáforo inteligente. Vocês viram no vídeo as lixeiras inteligentes, vão reduzir a frota de recolhimento de lixo, vão reduzir o consumo de combustível dos caminhões de lixo, porque essa rota vai ser pré-definida, aonde realmente eles devem ir. A parte de iluminação inteligente pode ter outros serviços embarcados, por exemplo, você pode ter Wi-Fi na luminária, você pode ter um sensor de detecção de tiro na luminária. Então, se teve um assalto, um tiroteio, aquela determinada luminária, localiza onde foi, já avisa onde está o problema, já tem câmeras na luminária. Então, tudo isso, gente, está sendo desenvolvido no Brasil, já tem aqui no Brasil. E a ideia é a gente qualificar essas empresas, fazer com que elas interoperem, e esse é o objetivo do projeto. O semáforo tem que se comunicar com a luminária, que tem que se comunicar com o sensor, tudo isso tem que ir para uma central de comando e controle. Todos esses dados têm que ser processados, tratados da melhor maneira, para que o gestor público tome a melhor decisão. Bacana, Tiago. Mas fica por ali, que eu vou depois socar. Bom, pessoal, se vocês conseguiram perceber, tem uma mudança aqui, dramática, dentro do conceito de gestão, e do cidadão participar diretamente no município. Todas essas tecnologias que a gente está colocando aqui, vão exigir, para quem usa, a iteração praticamente em tempo real com o município. Então, o seu celular é um mecanismo de comunicação direta com o município. O gestor público, que vai ter que ter lá um comando muito mais eficiente do processo, vai ter uma equipe preparada para isso, uma sala de gestão, comando e controle, como vocês devem ter visto no Rio de Janeiro, etc. Isso é inovação tecnológica, isso é o uso da tecnologia no dia a dia. Além do que a gente falou, por exemplo, um sensor de desastre. Esse sensor de desastre tem que funcionar. Ele vai estar funcionando por vias de comunicação de rádio ou outra tecnologia, mas ele tem que funcionar. Qual é o problema? Se ele falha, se ele não está obedecendo uma regra tecnológica e falhar, ele mata milhares de pessoas por falhar. E é aí que entra o conceito do projeto. Tecnologia para a cidade inteligente, isso é superimportante, vai mudar o mundo, é disruptiva, mas tem um conceito de segurança cibernética aqui, com segurança de falha, que ela tem que ser obedecida, ela tem que ser entendida e controlada. Então, não é comprar qualquer tecnologia aqui que o prefeito vai estar mudando a vida da cidade. Não vai acontecer. Ele pode colocar em risco a cidade. Então, um semáforo inteligente, como a gente mencionou, se ele for sofrer um ataque, ele pode fazer com que as pessoas comecem a se bater, os carros bateram um no outro, simplesmente mudando o processo do semáforo. Então, esse é o nível de qualidade técnica que a gente tem que perceber. E quando a gente fala em nível de qualidade técnica, a gente tem que ser norma internacional, padrão internacional. As empresas têm que ser capazes de colocar uma tecnologia tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Os gestores têm que entender que isso é importante. E muito mais. Quem faz tecnologia, que somos nós, que somos vocês que estão por aqui, que vão entrar no nível tecnológico, vão produzir tecnologia, tem que entender um pouco desse conceito internacional de como colocar tecnologia no mercado. Isso significa que todo o processo de educação, de capacitação tecnológica, que vem daqui para diante, muda. Então, eu tenho um novo conceito de educação no mercado, eu tenho um novo conceito de trabalhar com o gestor público, que é disruptivo e que vem daqui para diante. Tudo que a gente falou ali assim, é realidade já. Nós temos em torno de 40 empresas ou 30 empresas por área tecnológica. São 33 áreas tecnológicas que a gente está mencionando. Quer dizer, a gente tem competência. A grande questão, será que funciona? Será que não vai dar um caos para o prefeito? Como é que a gente vai controlar isso? Então, esse é um conceito da tecnologia que a gente está colocando. Legal, Freire, obrigado. Eu até, pegando o gancho aqui desse trabalho que a BDI vem fazendo, que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também é parceiro, Ministério das Cidades, outros ministérios, vem há um bom tempo acompanhando essa dinâmica. Vou falar um pouquinho, bem rápido, porque eu queria abrir para perguntas, deixar a Ana Paula encerrar a fala e abrir para perguntas. Mas o Ministério também vem trabalhando pela Secretaria de Telecomunicações com programas que vão também permitir você ter esse desenvolvimento futuro de cidades inteligentes. Porque a gente vem trabalhando no programa Cidades Digitais, que no fundo é uma espécie de um embrião. Porque a ideia é você criar uma rede de infraestrutura de anéis de fibra ótica que atendam aos equipamentos públicos. a prefeitura, creche, posto de saúde, escola, biblioteca, centro esportivo, levar Wi-Fi para as praças públicas. Nessa perspectiva de fazer uma integração do sistema sob o ponto de vista da gestão municipal, facilitando a vida do cidadão que precisa de uma licença na prefeitura. Então, ele pode entrar pelo sistema, consultar, agendar um horário para ter atendimento, você não precisa mais ficar naquela fila, consultar o seu horário, depois consultar o andamento do seu processo e, muitas vezes, receber a sua licença tudo online. Isso já é uma tecnologia possível. Isso é uma coisa que precisa ser cada vez mais implementada nos municípios. Além disso, além dessa possibilidade, tem uma outra questão que acho que tem muito a ver com vocês que estão nos vendo aqui, que é o que já existe hoje da lei de acesso à informação. Quer dizer, a necessidade que o gestor público tem que disponibilizar dados sobre o seu território. Isso é muito importante, porque, na medida que ele disponibiliza esses dados, que são dados abertos, vocês conseguem olhar para questões que a sua cidade tem, que a sua localidade tem, e poder pensar e trabalhar em cima daquilo, propor em cima daquilo. Ou seja, o processo hoje é um processo cíclico, ele não vem só de cima para baixo, ele não vem só... O prefeito tem uma ideia e implanta. O próprio cidadão está acompanhando, ele está demandando isso. Tem uma série de aplicativos, redes sociais, que permitem que ele demande diretamente ao gestor. E também ele pode olhar e criar soluções, embriões de soluções, como os hackathons, que a gente vê, que são um trabalho muito interessante. O próprio hackathon do ano passado rendeu um trabalho bastante interessante para o GDF. Tem gente da equipe trabalhando no governo, desenvolvendo esse sistema hoje. Ou seja, tem essa interação. Então, é bem importante que vocês estejam atentos a esses dados, para poder trabalhar com eles, poder levar isso para quem toma decisão, para poder dar uma refrescada nessas questões todas, nesses desafios que a gente tem hoje, já pensando nos desafios que virão. Como me colocou a Ana Paula, agora eu passo para ela aqui. Já é para se despedir. Então, como eu não estou fazendo uma fala institucional, eu posso fazer uma fala fora da casinha. Isso é ótimo. Sou uma pessoa de governo, estou há 15 anos no governo, trabalhei em governo local na prefeitura de São Paulo, depois aqui no Ministério das Cidades, estou lá ainda e tal. E, obviamente, quando a gente está na gestão pública, a gente tem preocupações com coisas bem tangíveis e concretas, e uma delas é a melhoria dos serviços públicos. Então, tudo isso que foi dito aqui é essencial, e eu não vou dizer porque eles já disseram. Então, na verdade, a minha primeira fala era no sentido de pensar a cidade na... Acho que a gente mal começou a fazer isso, mas, de verdade, eu acho que é um desafio e que a gente tem que olhar com essa perspectiva o que é a cidade na era digital, que cidade é essa, que cidade virá a ser, coisas que tenho certeza que a gente nem imagina. E acho que tem algumas coisas aí que dão algumas pistas. Então, eu já falei um pouco dessa questão do modo de produção industrial que está mudando, isso pode ter uma mudança no próprio uso dos espaços e eles serem ressignificados. Acho que tem um ponto, que é a sharing economy, que é superimportante para a questão urbana, que é a economia compartilhada, do compartilhamento. Então, o que a gente tem visto aí de inovação nesses apps, que depois já tem a discussão dos DAPs, que não são mais os apps, é no sentido da economia do compartilhamento. Então, dialogando com a questão da sustentabilidade, da gente começar a conseguir otimizar recursos disponíveis, existentes, etc. Tem toda uma questão aí de fundo, no fundo, por exemplo, quando a gente vê lixeira. Então, a gente vê lixeira, a gente precisa otimizar a coleta de lixo. Mas, se a gente pensa em sustentabilidade, em cidade inteligente, em futuro inteligente, e em vida inteligente na Terra, na verdade, a gente precisa produzir menos lixo, por exemplo. Então, acho que tem mudanças de paradigmas muito maiores que a gente deve perseguir e que eu não tenho muita dúvida de que isso vai acontecer de alguma maneira e com impactos no espaço urbano. E eu acho que é esse olhar que é o olhar que a gente precisa construir, porque a cidade, cidade e sociedade são vasos comunicantes. Então, quando a gente fala de uma cidade inteligente, de uma cidade na era digital, é um pouco que sociedade é essa na era digital, que sociedade é essa que a gente está construindo. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, recurso tal, o principal recurso que a gente tem, vivo aqui na Terra, é tempo. Então, todos os processos de otimização do tempo ligados a isso. Então, melhor do que melhorar o trânsito é ter que se deslocar menos, por exemplo. Isso é uma cidade muito mais inteligente do que uma cidade que tem aplicativos que te ajudam a desviar do trânsito. E isso, na verdade, a gente está vivendo uma mudança de paradigma, porque isso já é possível, mas isso não foi internalizado ainda. Eu quero fazer um jabá, porque eu vou passar o microfone para terminar. Posso fazer um jabá? Tá. Então, como eu disse, eu sou uma arquiteta que estou há 15, 17 anos, no setor público. No setor público, a gente faz coisas maravilhosas, eu sou vocacionada e adoro, mas a gente nem sempre pode pensar fora da casinha, nem sempre a gente pode falar exatamente o que a gente pensa. Por causa disso, eu estou começando um projeto, gente, não tenho expectativas de começar a seguir, já ter muito conteúdo lá, mas que chama Cidades e Além, que, na verdade, é um canal, vai ser, está para ser lançado esses dias um canal no YouTube, para discutir esse tipo de questão. e a gente poder discutir fora da caixa mesmo, sem as amarras institucionais e tal. E hoje, para quem quiser ir acompanhando, e daqui a pouco vai lançar no YouTube, é o arroba Cidades e Além no Instagram. Desculpa fazer jabá, mas, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar, porque a gente vai fazer discussões desse tipo, por exemplo, blockchain, políticas públicas, e todas essas mudanças que vêm por aí. Eu queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, o nosso tempo está curto, mas acho que é bastante importante ouvir, e para fazer o jabá aqui, eu vou fazer o jabá do Freis, eles têm o projeto, então, eles têm alguns folders aqui, têm todas as informações, têm o site disponível, para vocês conhecerem mais. Alguém tem alguma questão, quer fazer alguma colocação? Olá. Só para saber se o prazo, vocês disseram que várias empresas já se inscreveram para essa cidade que está sendo construída, esse prazo já se encerrou, como é que fica? Tem mais uma pergunta, a gente faz um, vê quem tem que ir para perguntar, a gente faz uma resposta ali. Ali e depois ali. Boa tarde, professora Cristiane, do Instituto Federal de Brasília, e a gente fica um pouco preocupada quando você disse que não tem política pública ainda, então, política pública é sempre um... Isso. Não, mas eu sei que você não está falando pelo Ministério. em termos gerais, contextos gerais, se a gente está mais com vontade do que com política pública, então, a minha questão é, como que a gente avança com esse entrave aí? E uma última ali para a gente encerrar. Boa tarde. Ainda é boa tarde. Meu nome é Jéssica, trabalho com geoprocessamento, sou geógrafa. A minha pergunta é, como está a escalabilidade mesmo do projeto de vocês na implantação lá em Xerém, se não me engano? Vocês começaram lá, então, como isso vai ser gradativamente instalado dentro do Brasil? E, principalmente, como é que a perspectiva para a capital do país, que é a nossa região, que é o que a gente tem interesse aqui em Brasília, né? Eu vou passar para o Freire, mas antes eu queria só comentar um pouco sobre a questão de políticas públicas. Na verdade, a gente tem políticas públicas voltadas a isso. Elas talvez não sejam tão abrangentes quanto elas poderiam ser, mas essa própria questão da BDI é uma política pública. As ações do Ministério nas cidades digitais implantando não só a rede, mas sistemas de gestão de governo em escolas, telecentros, também é parte de uma política pública. quer dizer, as políticas públicas existem, mesmo no Ministério das Cidades, eles têm, você talvez não tenha uma grafada especificamente lá com esse nome, mas elas existem na direção de melhorar a qualidade de vida das cidades. É, assim, a gente tem políticas públicas para cidades, muitas, na verdade. A gente tem um ministério estruturado em torno de políticas públicas. O que eu quis dizer, na verdade, é que o tema da tecnologia e uma linha específica de cidades inteligentes, é disso que eu estou falando no âmbito do Ministério das Cidades, não é do governo federal. Isso está sendo construído e isso não está na rua ainda. Então, é só para deixar mais claro. E, já passando para o Fred, acho que isso até dialoga com a questão que ela colocou de cenário prospectivo. Acho que talvez a gente não tenha, nesse momento, porque a gente tem um país que tem uma série de carências, a gente tem uma política pública que ataca muito a nossa demanda atual. E esse cenário prospectivo é que talvez não esteja ainda passivo de ser contemplado, que é compreensível, porque a gente tem muita coisa para correr atrás ainda. Freis? Isso aí. Política pública vai mudar. Modelos de negócios para funcionar a cidade inteligente, tem que mudar. Parcerias públicos-privadas, ou seja, empresas privadas trabalhando com o governo municipal e formando ali um negócio que seja bom para todos. Isso é política pública. Então, PPPs, tem muita mudança em leis, em legislação e política pública que precisam ser melhoradas para a gente atingir o nível da cidade inteligente. A gente está fazendo muita coisa em conjunto lá. O Plano Nacional da IoT, o Programa de Cidades Digitais, o Programa de Cidades Inteligentes, o próprio projeto, tudo isso já faz parte de política pública na prática, de fato. Bom, vamos lá. A primeira, outra pergunta foi, se está aberto ainda para as empresas cadastrar? Sim, está aberto, porque a ideia é que esse projeto seja projeto permanente, ou seja, cada vez que uma empresa nova surge, ela tenha uma área, um ambiente que ela possa testar a sua tecnologia. Primeiro, é para as empresas poderem se graduar em um nível de tecnologia que seja exportável, alto nível. Interoperabilidade, cibersegurança, qualidade tecnológica, isso vai ser permanente. O que a gente aproveitou foi que quem já se inscreveu, a gente usou como base para criar um ambiente que vai ser utilizado por todos. Esse é um projeto governamental, é um projeto nosso aqui, e todo mundo está interando. E vai acontecer cada vez mais, cada vez mais empresas vão entrar lá, a gente sabe disso. E aí eu respondo a pergunta da colega, como é que isso vai se espraiar para o Brasil? Aí a gente já está fazendo um modelo de associar o que a gente chama de Living Lab. Living Lab são ambientes vivos que geralmente são promovidos por parques tecnológicos, que são promovidos por algumas instituições de pesquisa, que vão fazer uma integração com o nosso projeto e rapidamente espraiar o modelo de avaliação de tecnologias no país. Porque a gente sabe que 150 empresas é um pouquinho da capacidade técnica do país. Se não me engano, a gente tem 79 mil empresas instaladas de tecnologia no Brasil em um número muito baixo, acho que é muito mais do que isso. Então, só o Inmetro não vai bastar, vamos precisar de muito parceiro do mercado. E Brasília, que vem a grande pergunta, Biotic, acabou de ser instalado o nosso parque tecnológico Biotic, e ele pode ser um grande parceiro para fazer uma replicação do modelo do Inmetro aqui em Brasília e, que saia depois não começar a colocar as tecnologias vivas em Brasília, de fato. Então, amanhã o pessoal do Biotic me convidou para uma palestra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que tem espaço para a gente também aqui em Brasília poder mudar a vida aqui. Eu quero falar uma coisa rapidão por conta da sua pergunta, porque aí é dever institucional, apesar de eu não estar fazendo fala institucional. A gente agora está iniciando um processo de, na verdade, dentro de mais ou menos uns dois meses, a nossa perspectiva é de ter um panorama desse tema no Brasil, não só da atuação no nível federal, mas de alguma visão um pouco mais consistente do que tem sido feito no país com relação a esse tema das cidades inteligentes, para que a gente consiga alavancar uma iniciativa dentro do Ministério. Então, é meu dever comunicar isso. Gente, obrigado, desculpem o tempo que a gente consegue ter, realmente é um assunto que é bastante rico, ele tem muitas vertentes, tem muitos pontos de vista para você poder olhar, para você discutir, acho que tem uma série de coisas que a gente gostaria de falar aqui, mas a gente fica aqui à disposição, a gente libera o palco para as próximas atividades, mas quem quiser, tenho certeza que os três aqui estão à disposição. agradeço. Obrigado.